Música Os exercícios mentais para emagrecer incluem práticas, como aumentar a confiança na própria capacidade de ter sucesso, identificar obstáculos e pensar em soluções antecipadas para eles, e reaprender a lidar com a comida. Música Esse tipo de exercícios vem sendo bastante utilizado, porque o excesso de peso não é causado apenas por exageros na alimentação, mas também porque a mente, falha ao controlar o comportamento alimentar, e passa a sabotar tentativas de emagrecimento. Música Diariamente imagine como irá se sentir após atingir sua meta de peso e estilo de vida. Música Para isso, deve-se imaginar o corpo, as roupas que poderá usar, os lugares que passará a frequentar por sentir-se bem, e a satisfação que sentirá com a sua nova imagem, nova saúde e autoestima. Ele é VADA como se já fosse algo conquistado. Música Fazer esse exercício trará grande satisfação para a mente, e ele irá criar poderosas emoções positivas, que irão estimular novos esforços, e trazer mais confiança na futura conquista. Música Passar para o papel, os desejos é uma forma ainda mais poderosa de focar a mente, e fortalecê-la para a conquista. Música Escreva que roupas irá usar, que tamanho de calça jeans deseja comprar, quais praia irá frequentar de biquíni, quais passeios irá fazer, como será a rotina de atividade F e acento agudo S e CAE, até quais remédios, deixará de tomar ao ganhar saúde. Música Cada conquista deve ser vista, como um passo a mais para afirmar a mudança, que deve ser definitiva. Encontre pontos positivos no seu corpo, desde o cabelo até o formato das mãos, e dos pés. Música Aceite sua altura, e seu tipo de curvas, sem desejar se encaixar em padrões de beleza, que são completamente diferentes da sua estrutura corporal e genética. Tomar atitudes de comando diante da comida, é importante para sair de rotinas viciantes, como atacar uma barra de chocolate inteira ou sempre comer uma sobremesa depois do almoço. Música Essas atitudes de comando incluem ações, como, lembre-se de que você decide o quanto irá comer, e que a comida não irá mais dominar suas emoções. Música Preveja quais obstáculos irão surgir ao longo do processo de emagrecimento, ou ao longo de cada semana. Música Escreve no papel quais atitudes você irá tomar, para se controlar no aniversário do sobrinho vírgula, no casamento de uma amiga, ou na viagem com a turma. Música Planeje como irá continuar praticando atividade física na semana de provas, e que bebida irá tomar, para evitar o álcool no churrasco de domingo com a família. Música Prever e se preparar antecipadamente para os problemas, é encontrar soluções que serão postas em prática de forma muito mais fácil, e eficaz. Música Esqueça que o chocolate engorda ou o que a fritura é proibida. Ponto em uma dieta equilibrada, todos os alimentos são permitidos, a diferença é a frequência que eles são consumidos. Música Fazer dieta muitas vezes implica pensamentos de restrição, ansiedade e sofrimento, o que predispõe o cérebro a desistir, pois ninguém gosta de sofrer. Música Lembre-se sempre que nenhum alimento engorda nem emagrece, e que você pode comer de tudo, desde que encontre o seu equilíbrio. Música Veja quais os primeiros passos, para emagrecer com reeducação alimentar. Ponto seu é cérebro não relaxa, e se satisfaz apenas com comida, por isso identifique e anote outras fontes de prazer e contentamento. Música Música Esses prazeres poderão ser postos em prática em momentos de ansiedade, nos quais a tendência anterior seria comer doces, ou encomendar uma pizza pelo telefone. Música Música Música